Música Vemos até o Colégio Marista São Luís assistir a peça de teatro Alice no País das Maravilhas, que foi interpretada pelos alunos. A partir de agora você assiste Os Melhores Momentos. Música Eu estou com as meninas que vão apresentar a peça de teatro hoje, elas já estão com o figurino, e eu quero saber o nome de cada uma de vocês e qual é o personagem. Meu nome é Helena Figueiredo Schaefer, eu faço dois personagens, um é a carta e o outro é a duquesa. E no caso esse é da duquesa. O meu nome é Ellen Caroline de Andrade e eu faço também dois personagens, o coelho e a narradora. E no caso o coelho? Isso. E você? Meu nome é Emily Vitório Flacker e eu faço Alice e essa é a minha roupa. Vai ser Alice o teatro inteiro? Sim, teatro inteiro. E eu quero que tu me fale um pouquinho da peça, já que você é a principal, pode ser? Foi bem difícil a peça, a gente ensaiou durante o ano todo, espero que todo mundo goste, porque foi bastante ensaio. O alçapão estragou ontem, a minha colega caiu dentro do alçapão, foi muito difícil, mas hoje estamos aqui, filme forte, e vamos apresentar com tudo. E eu quero saber se a primeira apresentação de vocês dessa peça já apresentaram alguma outra vez. Essa é a primeira vez que a gente vai apresentar a peça da Alice. E tá nervoso? Ah, um pouquinho sempre fica, né? Sim. Eu estou com as meninas aqui, elas estão se preparando pra peça e elas vão me falar um pouquinho do personagem de cada uma. Bom, meu nome é Maria Fernanda e eu faço a Rainha de Copas. Ela é do País das Maravilhas, Alice do País das Maravilhas. Ela é uma personagem bem má, que é mandar cortar a cabeça de todo mundo e qualquer coisa que façam pra ela que ela não goste, ela manda cortar a cabeça. Você é uma vilã, então? Vilã. Aceitou de boa, assim, ok, você é vilã, não tem problema. Sim, eu gostei. Viu? Ela tem uma carinha, eu gostei. E tu? Eu sou chapeleira maluca, meu nome é Amanda, e eu tô fazendo da mesma peça. Eu sou meio que um pouquinho imprevisível, porque quando eu balanço a cabeça é pra dizer não, e quando eu faço assim é pra dizer sim. Então eu sou meio maluca, quer dizer, todo mundo é maluco nessa história, mas eu acho que eu sou a mais maluca. E é pra confundir o pessoal que vai estar na plateia, então? Exatamente. E combinou contigo esse personagem, tu acha? Sim. Adorei, elas já encarnaram aqui. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Eu tô aqui com a Sunara, que é mãe da Helena, que já conversou conosco. Sunara, eu quero que tu me fale um pouco desse envolvimento teu hoje aqui. Eu vi que tu tava maquiando e arrumando as gurias, quero que tu me fale um pouquinho. Eu já faço parte, desde que a Helena estava no pré, no Clube de Mães, né? E aí a gente quando pode ajudar os alunos, né? E o professor, né? Como eu trabalhei já com cabelo, maquiagem, então o professor precisava, né? A gente diz, ah, quer uma ajuda, o professor, a gente tá aí pra ajudar. O professor aceitou, né? Que bom que a gente pode sempre ter essa abertura pra participar. E é bom porque a gente vê todo o processo, né? Como eles participam, como eles estão bem, como eles gostam de fazer o teatro. E é gratificante, é bem legal. E eu quero saber se tu tá aqui hoje passando tranquilidade ou tu tá mais nervosa que ela? Agora eu tô um pouco nervosa, porque já que eles vão entrar ali, né, em cena. Mas eu acho que antes de tudo, a gente já conhece as meninas, são colegas delas há muitos anos, né? Então a gente já se conhece bem e eu acho que elas também confiaram um pouquinho em mim, nas profs que estão trabalhando, eu acho que foi bom. Eu estou com a Marta, que é coordenadora pedagógica aqui do Colégio São Paulo. Luiz e ela conversa um pouco conosco. Marta, a respeito desse teatro que está acontecendo agora, quero que tu me fale um pouquinho dele. Isso faz parte das oficinas de teatro que o colégio oferece para os estudantes de terceiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Então hoje nós temos crianças de terceiro, quarto e quinto anos apresentando as peças de teatro que elas trabalham ao longo do ano junto com o professor Gilmar. E agora tá passando a Alice, mas teve uma peça antes e vai ter uma depois também, é isso? À noite as peças. Hoje nós tivemos no primeiro momento para os pequenos da educação infantil e primeiros anos, né? É uma releitura do Alice no País das Maravilhas e a peça do Narizinho Encantado. Então no período da tarde eles apresentam para os estudantes e à noite para a comunidade educativa, os pais, professores e a comunidade em geral. Tchau! Eu estou com o Gilmar, que é o professor dessa turma maravilhosa que você apresentou aqui. Gilmar, encerrou a peça, foi maravilhosa, eu tava assistindo e se saíram muito bem. É a primeira vez, né? Eu conversei com as meninas e é a primeira vez que elas apresentaram. Quero que tu me fale um pouco como foi a trajetória de vocês até chegar a essa tarde de hoje. Bom, essa é a segunda peça, no caso, que a gente apresentou hoje, né? Esse é o resultado de oficinas de teatro da escola, tem em torno de sete grupos, temos 70 alunos. E essa é a turma do quinto ano, que é a turma menor, que tem 10 alunos. Esse é um trabalho que a gente fez com a Alice. Primeiramente a gente faz oficinas de... oficinas para descontrolar a cena, né? Para saber controlar a cena, saber se situar no palco. A gente começou a trabalhar com essa peça mesmo a partir de agosto. A gente lê o livro, tem prazer mais sobre ele, daí a gente viu o filme, viu referências, né? Porque na realidade o que acontece é que muitas vezes a gente vê a Alice, a gente pensa que a Alice do Walt Disney. E não a Alice do livro. Porque a peça é muito complexa. E quando a gente sugeria a história de fazer a Alice, a gente pensa, ah, que legal, eu fui ler a Alice. E eu pensei, meu Deus, a Alice é bem difícil de fazer. Tem cenas enormes. Você quer dizer, vamos segurar, né? Porque ela tem um pique muito diferenciado. E a Alice, que é a personagem principal aqui no filme legal, ela é a chatinha. A chatinha da história, na história real, né? E foi legal esse processo todo. E a questão do figurino também, dessa construção do figurino todo, dessa estética surreal, né? Surreal. E isso foi muito bom, eu gostei pra caramba. Fico feliz porque eles conseguiram fazer, né? Porque é bem difícil a concentração, a gente tem muita concentração deles. E calma a mim. A gente tava ali atrás, antes, com o Gilmar e com o pessoal todo, e a gente viu que as meninas estavam... Elas queriam entrar, elas queriam interpretar, e a gente viu que tava calma, meninas. Tava ali, tem que passar uma calma pra elas. É, porque na verdade eu também sou ator, né? Daí eu percebi que se tu fica louco, ou se o diatório fica maluco, daí o barco afunda, né? Porque a adrenalina é muito alta e eles são muito novos. Quinto ano, você segurar uma peça assim, segurar esse texto, sabe? Não é assim. E a proposta que eu, desde que eu entrei na escola, é essa, de pensar o teatro como uma coisa... Algo adulto. Não o tema, o tema é adulto, mas a postura, né? A postura de ver uma obra, respeitar essa obra. E tu aprende isso quando é pequeno. E tu aprende isso quando é pequeno.